A Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa realizou na sexta-feira, dia 3 e sábado, dia 4, a 14ª Conferência Municipal de Saúde. Na verdade é como se construiu aqui o Sistema Único de Saúde em cima das demandas, das conferências municipais de saúde. Elas servem de base para os planos municipais de saúde. É uma discussão com as comunidades, profissionais de saúde e gestores municipais. Importante ferramenta para debater o futuro do Sistema Público de Saúde, a conferência recebeu autoridades na noite de sexta-feira e no sábado foram os profissionais de saúde que debateram os temas. Hoje é mais o debate dos temas, então ontem foi mais a fala dos gestores, dos prefeitos, prefeitos anteriores e começou a discussão ontem, hoje continua e de tarde vai ter a votação das prioridades. O que o senhor destaca nesse momento dessa discussão da saúde no Brasil? Hoje o grande desafio é continuar ampliando os cuidados na atenção básica, é chegar cedo e ter uma rede de saúde muito bem integrada, uma atenção básica bem definida, uma rede de urgência bem definida e o serviço hospitalar, porque eles não competem, eles se complementam. Então esses três segmentos existem que estar muito bem desenvolvidos e trabalhar junto, esse é um dos grandes desafios. E no futuro é usar mais as tecnologias no cuidado das pessoas, lá na prevenção. O ditado da avó, da vovó que dizia, é melhor prevenido que remediar, é muito aplicado? É, continua atual como sempre, a prevenção sempre é melhor do que remediar, porque quando tu chega numa situação hospitalar para uma internação, muitas vezes tu tem muito pouco para fazer. Se tu descobre uma doença cedo, tu pode fazer o acompanhamento e tu vai viver, mesmo tendo aquela doença, 10, 20 ou 30 anos, 40 a mais, mas controlando ela, cuidando dela. Então, prevenção é a base do sistema ônibus de saúde. Vai ser definido algumas coisas hoje à tarde? Quais são? São diversos temas, né? De ampliação de serviços, de uso da tecnologia no cuidado, de ampliação de especialidades hospitalares, que a gente não tem ainda. Nós não temos aqui grandes dificuldades de estruturas físicas, essas estão mais ou menos estabelecidas. É algum outro serviço pontual que nós vamos ter que continuar buscando, né? A própria questão do financiamento, que o município, ele cada vez investe mais, né? E a proporção, 20 anos atrás, era 10% da receita, hoje é 20%. O Estado e a União, eles estão conseguindo pagar em dia, mas eles também precisam ter uma correção sobre esses valores, como o município já faz. Esse é um grande desafio. E para nós, quanto mais serviços de saúde a gente tiver aqui no município, serviço de saúde aqui é mais dinheiro, é mais emprego, e as pessoas daqui não precisam se deslocar a outras regiões para fazer o seu cuidado de saúde. E nesse período de pandemia, a gente aprendeu alguma lição? Sim, ele reforçou, na verdade, esse conceito. Porque com as estruturas que nós tivemos, nós fizemos, vamos dizer, todo o serviço de prevenção de trabalho no Covid, nas unidades de saúde, se criou mais uma sentinela e se fez o cuidado. Se fez o monitoramento dos casos confirmados e também se aplicou todas as unidades, todas as vacinas. Da mesma maneira, a rede hospitalar, ela estendeu leitos de UTI aqui específicos, mas acho que ele reforçou isso, que uma estrutura de saúde forte, ela não se abalou no momento do Covid. Quando precisou ampliar, ela ampliou. Quando precisou retornar, ela retornou. Então, nós temos hoje já muita gente vacinada, mais de 123 mil vacinas aplicadas aqui. Então, é porque o sistema funciona como um todo. Nós, na verdade, temos um bom sistema público de saúde em Santa Rosa. Todos falam que aqui, basicamente, nasceu o modelo que se faz pelo SUS Brasil afora. Isso é muito importante. Isso é verdade. Aqui, o município de Santa Rosa, principalmente, a atenção básica, dois anos antes do Ministério lançar as equipes de saúde da família lá em... O Ministério lançou em 98, nós em 96 aqui, nós já tínhamos cinco equipes naquele momento, que é assim, é o médico, o enfermeiro, o técnico, a gente de saúde, toda essa dentista, então o município já tinha isso. E Santa Rosa, ela tem outro diferencial. A criação da fundação, ela proporcionou criar uma equipe técnica para cuidar da saúde. Porque um prefeito, muitas vezes, muitas vezes, não, um prefeito trabalha com 10, 12 secretarias. Quando tu tem uma estrutura de saúde que só cuida da saúde, e o município aqui também municipalizou os recursos. Então, o recurso do Ministério para contratar serviços de hospital, ele já vem para o município. Então, isso nos oportunizou essa criação dessa estrutura e ela é muito robusta. Hoje, o município de Santa Rosa, através da fundação, é um grande gestor de serviços de saúde. Tem serviços que ele desenvolve mesmo, tem serviços terceirizados e tem serviços contratados. O sistema de saúde, ele é de todos nós. E nós temos uma peculiaridade aqui que a gente trabalha junto. Não existe um pai do sistema de saúde de Santa Rosa. Nós sempre trabalhamos junto, usuário, prestador de serviço, funcionário, gestão municipal, dizendo o que precisa dizer e construindo o que precisa construir. Acho que essa é a receita do sistema.